Deputado Alfredo Caifer do PSDB do Paraná, qual a sua expectativa acerca da votação da PEC dos municípios aqui na Câmara dos Deputados? Bem, nós protocolamos a PEC 406, um projeto de emenda constitucional, onde nós queremos reverter uma situação hoje existente no Brasil que desorganiza o modelo federativo. Apenas 17% de todo o bolo tributário fica com os municípios e 60% fica com a União. Eu pretendo reverter isso, colocando as contribuições sociais também no fundo de participação, alterando alguns critérios também dos impostos, de tal forma que a gente tenha um quarto de toda a arrecadação destinada aos municípios. Isso traria de volta a capacidade de investimento dos municípios e possibilitaria investimentos maciços, principalmente na área de educação, da saúde, que os municípios têm muito mais competências do que a União e os Estados para gerenciar.